Olá pessoal, eu sou o Danilo e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Moto Esmeril de bancada da Moto 1000, modelo M50-V2. Então, bora para o vídeo. Certinho pessoal, agora eu vou tirar a máquina da caixa, o Moto Esmeril da caixa, mostrar os acessórios que acompanha, a função de cada um deles, além, claro, da função do Moto Esmeril, das funções do Moto Esmeril. Ele acompanha o manual de instruções com o certificado de garantia. Nós temos aqui, ele vai muito bem embalado, vai com isopor aqui dentro da caixa, para evitar durante o transporte que ele seja danificado, né? Então, isso ajuda bastante para quem for comprar a máquina já receber ali, sem nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de avaria, né? Então, como vocês podem ver aqui, ele vai muito, muito bem embalado mesmo. Além do isopor aqui, ele tem esses plásticos aqui para poder ajudar. Então, aqui nós temos a máquina, esse modelo aqui, ele já acompanha os rebolos, né? Ele tem um rebolo aqui de granulatura menor e um rebolo de granulatura maior, de 6 polegadas. Ele é específico para desbaste e afiação, além de acabamentos, né? Nós conseguimos colocar aqui, trocar os acessórios, tirar o rebolo, ou colocar uma escova rotativa de aço, por exemplo, né? Para poder fazer outros tipos de acabamento. Ele tem na parte da frente aqui, o botão liga e desliga. Aqui na parte de baixo, ele acompanha esses quatro pés de borracha aqui, esse suporte anti-vibração, para quando eu colocar na bancada, e ele estiver em funcionamento, o Moto Esmeril não tremer muito, né? Ele tem na parte das laterais aqui, essas proteções metálicas para o rebolo, além dessas outras proteções aqui, que é para quando eu estiver utilizando o Moto Esmeril, acabar não voando aquelas faíscas ali, ou aqueles cavacos de ferro ali para o lado, né? Então, isso ajuda bastante. São essas duas proteções aqui. Elas vão encaixadas na parte de baixo, desse jeito aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode efetuar a instalação dessas proteções, né? Então, pessoal, eu já fiz a montagem aqui dos acessórios de segurança, para poder facilitar durante a utilização do Moto Esmeril, e evitar acidentes também, né? Que, no caso, são essas duas capinhas de proteção, que é bastante simples de montagem, já vai com todos os acessórios para poder efetuar a montagem, todos os parafusos, no caso. E na parte de baixo aqui, nós temos esses dois suportes, para durante a utilização do equipamento, para na hora que for afiar ou desbastar a peça, eu poder apoiar em um desses dois suportes aqui. Então, é bastante prático de utilizar, né? Além disso, ele já vai com cabo de proteção, que é bastante extenso. Durante a utilização, eu apoio na bancada aqui, ele fica muito estável aqui, né? Por conta dos suportes anti-vibração. Esse modelo aqui, ele tem 300 watts de potência, isso dá mais ou menos meio HP. O rebolo, para ele, tem que ser de 6 polegadas, e o eixo dele é de meia polegada. Esse é para uso hobby, mas atende bastante a função, né? Atende bastante a essas funções. Afiação e desbaste de peças, então, ajuda bastante. Além dos equipamentos, né? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final. Deixem o seu like aqui, se gostaram do vídeo. Dúvidas, sugestões, comentários. É só deixar aqui embaixo que a gente vai responder. Também nos sigam em nossas redes sociais. O nosso Facebook, o nosso Instagram. Estamos no TikTok também e no LinkedIn. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.